Sempre te tratei numa boa Eu que te cumpria de amor Hoje o teu olhar de desprezo Teu preço de um prazer Hoje eu tô vivendo uma braba Magra, velha, praga de feia Tu me olha cheia de banca Na lombra de vencer De nada me valeu A vida que eu te dei De volta quero ter O amor que dei Teu calor, meu bem Sempre te tratei numa muito boa Eu que te cumpria de amor Hoje o teu olhar de desprezo Teu preço de um prazer Hoje eu tô vivendo uma muito braba Magra, velha, praga de feia Tu me olha cheia de banca Na lombra de vencer De nada me valeu A vida que eu te dei De volta quero ter O amor que dei Teu calor, meu bem Sempre te tratei numa muito boa Eu que te cumpria de amor Hoje o teu olhar de desprezo Sempre te tratei numa muito boa Sempre te tratei numa muito boa Sempre te tratei numa muito boa Sempre te tratei numa boa